Oi gente, hoje é um dia meio de frente, eu estou lavando o carro para ganhar uma graninha do meu pai né, óbvio que eu estou sem dinheiro então né, falei que eu ia lavar o carro então estou lavando o carro aqui, já lavei os dois tapetes da frente e agora eu vou lavar os tapetes de trás e só lavar os tapetes de trás porque eu vou ter que ir na na igreja pegar meu pai que ele foi na missa então vou só lavar os tapetes e a tarde eu termino a lavagem, então vocês vão me acompanhar então eu vou colocar o muerto dela, e eu escolhi o carro, então eu vou colocar o muerto dela E café da tarde O carro Ficou branquinho Está bem Cardido Pronto Bom gente São quase 6 horas Falta 10 minutos Acabei de terminar o carro Por dentro Por fora Agora falta só os pneus Vou dar uma estrada para vocês Como a minha esponja está úmida Tem que ser quase seca Então vou passar amanhã Mais do ano a ser para vocês Aí ó Tenho que passar o preto Envolto agora O macarrão, alho, óleo E arroz Estou comendo de pão e hambúrguer Bom dia, uma tarde da noite Com vocês estão? Bom, hoje é quarta-feira dia 24 Eu estou fazendo o almoço Vou fazer abobrinha Que hoje eu não vou comer arroz Então estou comendo bastante salada E estou comendo um pão de jenguara E é isso O meu olhinho de 4 queijos Eu coloco um pão de jenguara E vou tomar uma Famintal Gente, tenho uma coisa para falar para vocês Bom, eu engordei Bastante quilos Nessa minha Que eu estava em dieta Só que eu acabei comendo um pouquinho demais Acabei passando ponto Não sei se é porque Eu não me pesei em jejum Mas deu 114 quilos E 50 gramas 500 gramas, né? Ai, ai Não sei o que eu faço Apesar que eu não estou fazendo jejum, né? Eu falei que ia fazer o jejum Só que eu não estou cozinhando De 20 horas Mas Eu vou tentar fazer agora Essa semana Na próxima semana Mas Vou ver se eu vou na Na papelaria Comprar a bateria Na minha Balança E amanhã cedo Eu vou me pesar Porque eu me pesei agora Na balança Da farmácia E deu 114 quilos O que me deixou bem chateado Ai, ai E o que me deixou chateado Eu acabei de tomar uma coca Uma coca De 600 ml Ai, Deus É complicado de fazer dieta Mas vamos lá Acertos e erros Estamos seguindo firme e forte Afaste Linguiça E Abobrinha Oi, gente Bom Ontem eu Ontem foi sexta-feira Esqueci de gravar para vocês Mas eu comi purê De mandioquinha Com arroz E salada Hoje na hora do almoço Eu comi um yakisoba Comi um yakisoba Grande Né Que a gente pega marmitas Esqueci de gravar para vocês E agora Café da tarde São sete horas da noite Estou comendo um pão Com mortadela E Tomando uma coca E é isso, gente Vamos lá Então Esse é o penúltimo vídeo Eu não pesei Desde a última vez que eu não pesei na farmácia Eu não comprei A bateria Mas Seja o que Deus quiser Vamos seguir A dieta Na próxima semana Purê de mandioca De mandioquinha Que sobrou Macarrão E embaixo tem arroz